Em Vez de Você Pra Ele, Pra Ele Não chore por Ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra Ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra Ele Pra Ele Não chore por Ele Não chore por Ele Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Pensando nela E na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Vou te amar da minha janela Arroja! Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravaza Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravaza Não suporto a vontade De fazer amor com ela Essa é pra todos os corações Apaixonados nesse Brasil Maravilhoso! Tirem seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Se esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eita swing bom Meu ídolo Leonardo 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 Obrigado.